A CIDADE NO BRASIL O que será de mim que tenho por e tudo? Ver o sol avisar que vai nascer Não vou ouvir o que ninguém diz E vou dormir quando eu quiser Não vou ouvir o que ninguém diz E vou dormir quando eu quiser Não adoram a galinha vai enchendo o papo E eu fico a pensar o tempo inteiro O que será de quem dá tudo por um trato Ao chegarem os salvos de janeiro Não vou ouvir o que ninguém diz E vou vestir o que eu quiser Não vou ouvir o que ninguém diz E vou fazer o que eu quiser Ando sob a chuva porque eu quero andar Grito porque é moda proibir gritar Eu não sei, eu não sou, mas quando olho para mim Não cheguei, não vou, mas eu estou a ver Eu não sei, eu não sou, mas quando olho para mim Não cheguei, não vou, mas eu estou a ver Se quem semeia vento escolhe tempos tados Eu prefiro plantar-me furacões Não vou ligar ao que ninguém diz E vou fazer o que eu quiser Não vou ligar ao que ninguém diz E vou fazer o que eu quiser O que eu quiser Eu não sei, eu não sou, mas quando olho para mim Não cheguei, não vou, mas eu estou a ver Eu não sei, eu não sou, mas quando olho para mim Não cheguei, não vou, mas eu estou a ver Eu não sei, eu não sou, mas quando olho para mim Não cheguei, não vou, mas eu estou a ver Eu não sei, eu não sou, mas quando olho para mim Não cheguei, não vou, mas eu estou a ver E vou dormir se eu quiser Eu vou vestir se eu quiser